Salve galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mano, esse vídeo aqui Vou tá trazendo um rolê que a gente fez aí, mano Noturno Pesado Tava aí em seis motos, fechou família? Então nós fomos pro peão aí Damos grauzão daquele jeito que vocês gostam Família, vim comunicar com vocês pra deixar o like no vídeo Se vocês gostar Se inscreva aí no nosso canal Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo Ajuda a nós bater aí mil inscritos, família Fechou? Tamo junto, mano Esse vídeo aí tá a chave Acompanha o vídeo aí, família É nóis, valeu E boa Tchau 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 Olha o menor da Startup Chapado Olha lá, tá todo mundo Vem ser que alguém tinha ido pra lá Vamos lá Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô da hora Olha só tem 4 O cara fica pra trás Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vou fazer uma média, ver se eu adaparei É onde? Ah, você vai ir lá? Vai lá Ah, você vai ir lá Ah, você vai ir lá